Hoje, domingo, dia 26 de maio, nós vamos conversar sobre os efeitos. O que acontece com a entrada de Júpiter no signo de Gêmeos? Essa passagem de Júpiter por esse signo vai se estender até junho de 2025, mais ou menos um ano depois de ter passado um ano lá no signo de Touro. Agora entrou em Gêmeos e o cenário muda completamente. A gente vai ver agora o que passa a ser favorecido, propiciado. Agora, para saber como é que essa passagem, esse trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos influencia o seu mapa natal, o que ele toca no seu mapa natal, quer dizer, para você ter uma previsão personalizada, confira o mapa de previsões. Ali você vai ter uma descrição, uma interpretação de Júpiter passando pelo signo de Gêmeos e que planetas e pontos ele toca no seu mapa natal, mas não é só isso não. Você vai ter a descrição, a interpretação dos planetas transitando no céu e afetando, tocando, influenciando, harmonizando ou trazendo desafios para o seu mapa natal. Para isso, é uma previsão personalizada. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse relatório que cobre o seu período do ano por 12 meses. Não faça nada sem consultar. Nada como ações, condutas bem orientadas e que seguem o caminho dos astros. Vamos à passagem de Júpiter no signo de Gêmeos. Não é uma das posições mais confortáveis para Júpiter, afeita às grandiosidades do signo de Sagitário, onde se encontra perfeito no signo de Sagitário, ou ao alargamento e dissolução do signo de Peixe, onde igualmente se encontra o Júpiter em Peixe, em total sintonia. Júpiter, o planeta da expansão, do crescimento, da prosperidade, da boa sorte, no dual, versátil, múltiplo, signo de Gêmeos, aquele que joga em todas as posições, sinaliza que para realizarmos, avançarmos em direção a crescimento, a prosperidade, teremos que nos virar nos 30. Ou seja, fazer várias coisas, se dedicar a várias atividades para conseguimos alcançar uma soma. Muitas coisinhas para somar um avanço. Pessoas com habilidades e competências múltiplas, que possam funcionar bem em várias frentes, jogar bem em várias posições, serão valorizadas e hiperrequisitadas. Os mais variados tipos de cursos, sobre as mais diversas práticas e temas, para todo tipo de interesse, se multiplicarão e encontrarão adeptos. Estudos se disseminarão durante essa passagem de Júpiter em Gêmeos, com o aumento de interesse por aprender. O protagonismo vai para as áreas de comunicação, mídias, marketing e informação, com demanda aquecida. Agenda cultural movimentadíssima e uma maior circulação de pessoas em busca crescente por socialização fará com que eventos, atividades profissionais, atividades de estudo, cursos, passem a ocorrer, graças a Deus, no modo presencial. Isso deve aumentar. O modo presencial. As pessoas comparecerem aos eventos, em vez de ficarem assistindo na telinha, ou só na telinha. Uma boa notícia. Aquecimento do setor de frete e de transporte, principalmente para a indústria automobilística e mais ainda para os transportes de duas rodas, bicicletas elétricas, motos, porque são meios de transporte para curta distância, para circular daqui para lá. Isso vai crescer bastante nesse ciclo de Júpiter em Gêmeos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto